Oi, oi gente, meu nome é Flavia Maqui e finalmente a minha Glambox do mês de janeiro chegou e vamos falar dela. Ela tá super pesada, super lindinha como sempre, né? É de um cartonado super resistente. E eu vou ler aqui um trechinho da carta que veio junto, tá? Olá, Glamgirl! São seis meses dedicado a testar tudo o que chega na redação desse acervo 130 floreletes como os melhores do ano. Você confere a lista completa no Instagram, arroba prêmio Cosme. E para começar 2017 com a edição incrível, nós, Glambox e Cosme, selecionamos alguma dessas belezinhas vencedoras para a sua caixa linda da Glambox de janeiro, que é essa que eu acabei de mostrar. Fica o nosso convite para você testar os produtos e quem sabe descobrir um ou dois mais queridinhos para a sua necessaire. Então aqui vem a cartinha, né? Que eu cortei um pouco para não ficar muito longo o vídeo. E aqui vem todos os produtos que foram selecionados para a caixinha. Então vamos abrir agora a minha. Ela vem assim, toda fechadinha, bonitinha. Eu já abri, óbvio, eu já vi o que tem. Mas eu estou abrindo aqui agora com vocês. Ela vem assim, linda, linda, linda. E tá assim, ó. Cheia de coisa. Então eu vou botar agora aqui na minha perna. E a primeira coisa que eu vejo logo de cara na caixinha é esse aqui, Natura Soul, que é o hidratante sem fragrância. Para todos os tipos de pele. Então eu vou ler sobre ele porque fica mais fácil, fica mais completo, né? Soul hidratante sem fragrância, Natura. Hidratante com proteção 24 horas, sem corante. E o primeiro hidratante da Natura sem fragrância. Então eu acho que é muito legal para... Para quem não gosta muito de misturar perfume, né? Já tem o perfume que você usa, mais o desodorante. Então eu acho que o creme hidratante neutro é bem interessante. E veio bem cheinho, é fonsado. A Dove, eu amo Dove, gente. Dove, assim, é uma coisa que é vida para a pele. Esse aqui é o Dove Clinical Máxima Proteção Antitranspidante. Assim, é um desodorante. E assim, tá bem lacadinho. Muito legal. Você roda aqui embaixo, o produto sobe e você passa nas axilas. Eu tenho certeza que eu vou adorar porque... Deixa eu ver se ele tem cheirinho. Geralmente... Nossa, é muito gostoso. É um cheiro muito suave. Vou ler sobre ele. Então vamos lá. Dove Clinical, em formato creme stick. Possui um quarto de creme hidratante. E oferece três vezes mais proteção do que os antitranspirantes comuns. Então, tá bom pra caramba, né? Esse calor aqui do Rio de Janeiro vai segurar bastante o dia inteiro. A terrimô, né? Não foi minha intenção, gente. Eu juro. Esse aqui é da Novex Meus Cachos, NoPol. Tratamento condicionante especial, sem sulfato, sem parabéns e sem silicone. Que é tudo muito bom, né? Novex Meus Cachos NoPol, embeleze. Tratamento condicionante especial, uma novidade que revolucionou o universo da beleza. A técnica de NoPol, que consiste em lavar os cabelos, utilizando apenas o condicionador. Gente, eu tô passada. Eu não sabia disso. Que legal. Gente, como assim? Mas... A lava? Aliás, eu já ouvi alguma coisa assim de... Fiquei até gaga, porque é tipo assim... O calor que faz aqui no Rio de Janeiro, a nossa cabeça fica assim, bem oleosa. Então, lavar os cabelos apenas usando condicionador, é muito louco isso. Eu vou testar mesmo. Olha o firmador anti-estrias. Reduz estrias e firma a pele em duas semanas. Olha, gente. Tô muito precisada disso aqui. Isso aqui veio calhar. Veio muito a calhar. Porque assim, firmar a pele, preciso. Estrias? Tem tanto, né? Mas... Sempre ajuda. Ele vem assim. É tudo full size, tá, gente? Full size são esses que vêm com pratinho mesmo, como é vendido nas lojas. E... É um olhinho. É um olho. Que legal. Mas, enfim, é um olho firmador e anti-estrias. Então, vou beber. Entendeu? Pra fazer o efeito mais rápido. Mentira, gente. Não façam isso, tá? Deixa eu falar, brincadeira. Mas, assim, super legal. O modo de usar, aplica o produto e massageia as áreas afetadas. Pode ser utilizado após banho, na pele seca ou molhada. Super bacana. Super gostei. Veio um esmalte. Esse aqui é da Tango. Da Beauty Color. É um cinza meio cintilantezinho. Eu tenho... Inclusive, eu tô com cinza, né? É... Eu tenho... Drama, a cor dele, tá? Eu tenho muito esmalte cinza. Eu tô querendo fazer o seguinte. Eu vou começar a juntar as coisas que eu não for usar e vou fazer sorteio. Entendeu? Então, assim, vou ver se a partir de março... Agora não vem carnaval, mas a partir de março começar a fazer sorteio pra vocês. Vou bolar alguma coisa nesse sentido dos produtos que eu não usar. Eu faço uma caixinha de sorteio pra vocês. Olha que legal. Vou bolar o que vai ser, tá? Então, veio um esmalte. Tá aqui, esmalte da coleção Tango, que representa a expressão sublime e vibrante de diferentes sentimentos ligados à conquista, paixão e emoções à flor da pele. A cor drama expressa a sedução do Tango. Eu pensaria no vermelho, mas tudo bem. Esse aqui veio um esmalte da Risqué, meu souvenir da colecionistas. Amei demais esse rosa. Provavelmente vai ser o próximo esmalte, vai ser a unha da semana, da semana que vem. A esmalte Meu Souvenir Risqué, o esmalte faz parte da linha Colecionistas, inspirada nas lembranças que os objetos trazem. Meu Souvenir é um pink que representa a alegria de reviver os bons momentos. Bons momentos. Produto hipoalergênico, super curtido. Muito legal mesmo. Vou usar com toda certeza, porque eu amei demais esse rosa aqui. Esmalte, esse é o da Avon, em gel. Gel Finish. Cor babado. Olha essa cor. Gente, muito lindo. Muito, muito lindo. E é em gel. Esmalte 7 em 1, vermelho desejo. Já gostei. Esmalte Gel Finish 7 em 1, vermelho desejo, da Avon. Fortalece as unhas em 42%. Pincel com aplicação, preciso e sem falhas. Acabamento perfeito de salão. Alta cobertura em uma aplicação. Máximo de cor e brilho e acabamento em gel, sem luz UV. Além disso, a fórmula é sim free. Não sei o que é isso, mas deve ser uma pega boa. Então é isso. E é isso, gente. Fora, essa foi a caixinha. Então, na minha caixinha não veio a colônia da Ivete. Não veio, mas eu já soube que é doce pra caramba. Então, vem bastante folder com desponto. Tá vendo aqui, ó? No fundo da caixinha. Eu adorei essa caixinha de janeiro. Muito, muito, muito mais que a de dezembro. E já tô ansiosa já pela de fevereiro. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.